Bom dia, já estamos de volta aqui com o Bem Assim. Olha só, pessoal, é comum a gente terminar ou chegar na reta final do ensino médio sem saber muito bem que carreira seguir. Para quem se enquadra nesse perfil, uma boa alternativa, uma boa opção é o teste vocacional. Quem conversa sobre esse assunto agora aqui com a gente é essa pessoa maravilhosíssima. Que saudade que eu estava. Ela não pode se afastar há muito tempo daqui desse bem assim, não? E aí? Tudo jóia? Bom dia, seja muito bem-vinda. A Mari está com a garganta um pouquinho. Desculpa a voz. Inflamada, mas o pessoal é compreensível. Quem gosta de falar, eu gosto de falar. Não me incomode, espero que vocês também não se incomodem. Qual que é a dica? Foca no conteúdo, que isso que é importante. Foca no conteúdo. Falar em conteúdo, teste vocacional. Mário, o que é esse teste vocacional que a gente escuta tanto quando a gente está no ensino médio, principalmente, né? Sim. A gente já não usa mais esse termo, teste vocacional. Na verdade, a gente não entende mais como uma vocação e sim como uma orientação profissional. Então, o processo de orientação profissional nada mais é do que uma avaliação psicológica voltada para o campo do trabalho, das profissões. Então, é um conjunto de sessões, enfim, é um processo, como eu disse, que nós vamos aplicar testes de currículo psicológico, que somente o psicólogo pode, importante frisar isso, que somente o psicólogo pode manusear e aplicar. E aí, a partir da aplicação desses testes, que são vários, podem ser vários, aplicados caso a caso, né? Enfim, a gente vai ver aquela necessidade daquele indivíduo e vai aplicá-los. E a partir dessa aplicação, a gente vai recolher esses dados e fazer um relatório. E nesse relatório, se indica quais são as áreas que essa pessoa melhor se encaixaria a partir da sua própria personalidade, dos seus gostos, enfim. Hoje, os testes nos permitem, inclusive, chegar à profissão em si, porque antes, os testes nos permitiam, como eu disse, falar sobre determinadas áreas, humanas, exatas, enfim. E hoje, a gente já consegue indicar, os testes são de uma qualidade tamanha, que a partir das respostas daquele indivíduo, a gente consegue indicar, ó, arquitetura, ó, isso aqui tá bem forte pra direito, tá bem forte, sempre como uma sugestão, como algo que foi avaliado a partir das respostas que ele manifestou. Nunca como uma imposição, claro. Por que teve essa mudança? Isso foi uma curiosidade que me veio agora. Sim. Porque parece que quando a gente fala de vocação, é algo que a gente nasceu pra fazer. Isso, isso. Né? Exatamente. E aí, tem muita gente que, eu particularmente conheço pessoas que fizeram teste vocacional, na minha época, lá atrás, e que não deram certo naquela profissão. Isso. É justamente por se entender que não necessariamente nossa profissão é nossa vocação. É como se a desvocação é algo praticamente que é inato. A gente nasce, né? Entende-se que a gente nasce, enfim, ganha esse dom. Aí tem em número de vertentes. Mas é uma orientação profissional, não. É mais amplo, um conceito mais amplo de escolha. Ou seja, eu me conhecendo, eu posso fazer escolhas mais assertivas. Não necessariamente porque eu entendo que eu nasci pra fazer isso. Sim. Eu, por exemplo, eu não acreditava que eu tinha vocação para ser psicóloga. Não. A vida foi me encaminhando até que eu escolhi por este momento, por este caminho. Então, às vezes, é diferente de uma pessoa que nasceu com... Inclusive, meu primo que esteve aqui, balé. Sim. A gente diz, ah, nasceu com o dom, porque é o que ele desde muito pequenininho manifestou. O Pedro. Isso. Então, a gente em casa fala sobre isso. Mas a gente falar sobre isso de cunho profissional, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente acaba reforçando algumas coisas. E para o indivíduo que está nesse processo de escolha, de transição, nós acabamos muito cedo ao ensino médio. Então, cada vez mais novos, nós estamos sendo exigidos para escolher o que a gente vai fazer para o resto da vida. É um peso e uma responsabilidade muito grande. A gente se sente muito pressionado em ter que escolher ao que a gente seja bem sucedido, que tenha um rendimento alto, que a gente dê orgulho às pessoas. E a gente vai ficando lá embaixo. Então, por vezes, nós acabamos tomando decisões equivocadas. fazendo escolhas equivocadas, que nos fazem lá na frente estarmos frustrados e estarmos repensando em quem caminho a escolher. Por isso seria importante, então, fazer essa orientação, ter essas descobertas. A gente vê, como você colocou aqui, que cada vez mais cedo as pessoas estão sendo impostas a escolher a profissão da vida. E a gente vê meninos e meninas terminando o ensino médio com 16 anos, novos. Psicologicamente, essa pessoa, às vezes, nem tem tanta maturidade assim, né? Isso, isso. É muito interessante, assim, é muito importante que se passe por esse processo. Algumas escolas, elas chegam a oferecer isso. Não é tão completo como se você fosse buscar esse serviço fora, claro. Mas já é, né? Já clarei ali as ideias desse adolescente. Eu terminei, por exemplo, com 15 anos. Então, você com 15 anos decidir algo que você vai fazer pro resto da vida é muito complicado. Você ainda não tem uma noção de mundo tamanho. O seu mundo foi a sua casa e a sua escola, né? Claro que hoje os meninos têm acesso a muitas coisas, o que pode ser visto de um lado positivo quanto o negativo, porque acaba que abrange muito, você tem muitas opções e você não consegue decidir entre essas opções, sequer prioridades pra poder escolher futuramente. Então, é muito importante que se passe por esse processo. Não necessariamente o adolescente precisa estar em terapia, como eu disse. É um serviço quase que à parte. Claro, quem está em terapia e deseja fazer, se faz, porque já está em processo de autoconhecimento. Mas o adolescente, enfim, ou até o próprio adulto que esteja aí pensando em mudar de carreira, isso é importantíssimo que se passe por um processo de orientação profissional pra que ele consiga ter essa escolha mais assertiva. Era isso que eu ia perguntar. Quem é que pode fazer? A gente está aqui focando muito no adolescente, até porque a gente está metade do ano, né? Estamos naquela fase assim, ó, já está se caminhando, o Enem já está chegando, eu já preciso definir aí muitas coisas na minha vida. Mas quem é adulto, quem, por exemplo, já está indo na carreira profissional, mas está tentando se reencontrar, não está feliz com as escolhas que fez, também pode fazer? Com certeza, também. E aí pode surgir a dúvida, ah, mas esses testes não são infantilizados ou não são mais voltados para adolescente. Gente, nós temos uma infinidade de testes psicológicos, uma infinidade. Então, é como eu disse, cada caso ele vai ser tratado como um único, já que nós somos seres únicos. Então, o processo de cada um, ele é montado personalizado. Então, o adulto, o adolescente, a pessoa de meia idade, quem quiser, quem estiver em dúvida sobre a sua carreira e quem quiser buscar uma mudança, pode buscar esse processo, porque vai lhe fazer muito bem. É impressionante, como eu disse, é impressionante com os resultados que se obtêm a partir disso, né? E é muito comum de depois do processo, você dizer, eu quero fazer terapia. Porque, assim, como é algo muito pontual, como os testes, eles nos dão um feedback, uma resposta, digamos que rápida, né? A gente tem uma resposta de clareamento muito rápida, a pessoa se encanta por aquilo ali, né? Então, ela acaba querendo conhecer um pouco mais. Eu digo sempre, independente de qual seja o motivo que trouxe, que bom que trouxe, né? Independente de qual seja o motivo que você está em dúvida, eu acho que antes da gente ascender, antes da gente se impulsionar a qualquer carreira, a gente precisa estar muito certo do que quer. O que não impede que, mesmo fazendo o processo, mesmo fazendo tudo direitinho, como manda o figurino, lá na frente você diga que não é isso. Nada impede, mas você tentou, você deu o seu máximo para decidir o que era melhor. E Mari, não é totalmente errado, né? Tipo assim, não é um pecado maior do mundo você estar incerto das escolhas que você fez, né? Porque tem muita gente, a gente até já falou aqui sobre isso rapidinho, que se culpa, que fica nesse martírio interno, né? Porque eu não escolhi o que eu gostaria, mas agora eu já estou nessa profissão e eu preciso ganhar dinheiro e essa profissão. E tem muita gente que passa tempos nisso e acaba até desenvolvendo doenças sérias, né? Isso, isso. Gente, é o que a gente mais fala aqui, eu acho que independente do tema, né? As nossas escolhas, elas não são definitivas. Nós mudamos, como é que eu vou continuar com escolha se eu já não sou mais quem eu era quando escolhi? Né? O meio paradoxal aí, meio... Mas é verdade, não tem como eu continuar num lugar que já não me cabe mais. Então, primeiro, não se culpe por estar passando por esse processo de transição. Significa que você está crescendo, significa que você está desenvolvendo. E aí você pode dizer, mas poxa, com 50 anos eu vim ainda... Você passou a vida inteira fazendo isso. Então, você acabou que acreditou em um dado momento que não seria capaz de mudar, que já tinha passado tempo demais, que já estava tudo muito certo, mas não está satisfeito. Eu acho que o reloginho que a gente tem que ouvir é quando a gente não tem mais motivação de trabalhar. Quando a gente não tem mais motivação de levantar e de dizer, poxa, mais um dia, que bom. Quando a gente não tem isso, levanta aí sua anteninha e vai buscar saber. Claro, às vezes pode ser cansaço. Às vezes pode ser que eu tenha um relacionamento meio assim com o meu chefe ou com meus colegas de trabalho. Claro, podem ser questões pontuais, mas não é natural. Não é natural você não ter ânimo, você não ter fôlego de trabalhar. Então, levanta aí e vê se de fato era isso que você queria, vê se de fato isso ainda está lhe fazendo bem. Se não, não tem medo não, que a gente não dizer que a vida é uma só, né? Independente de qual seja a idade que ela venha batendo na nossa porta e pedindo para a gente mudar, a gente tem que mudar, porque senão eu acho que viver insatisfeito não é algo muito bom, não. Acho que viver insatisfeito, gente, é tão pior do que você mudar, né? E aí eu trago até outra reflexão, assim, que eu também tenho refletido muito. Por medo, a gente acaba permanecendo ali onde a gente está. Por tanto tempo, insatisfeito, infeliz, porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo de mudar, porque a gente tem medo de arriscar. O medo, ele trouxe coisas assim para a gente que nos paralisaram. Essa que é a verdade, né? Essa é a palavra, ele nos paralisa, ele nos incapacita, a gente não consegue sair. E é como se dissesse, assim, o medo, ele é muito amigo da zona do conforto. Sim. Se eu tenho medo, eu crio uma zona do conforto, eu digo, é melhor estar aqui do que eu sair e não ter nada. E eu sair e ter que buscar, e eu sair... E começar tudo de novo, né? Eu acho que, assim, a vida, ela nos convida diariamente, né? A vida, ela, todos os dias, a gente tem um convite de fazer diferente, de fazer mais, de fazer... O que o Rodrigo falava aqui de redes sociais, eu vou falar para a vida. Não tenha só uma opção, né? Ele dizia, não tenha só o Instagram, não tenha só o WhatsApp, não tenha só o Facebook. Não tenha só uma opção para a sua vida. Tenha um plano B, tenha um plano C, tenha um plano D. Esteja aberto a esse plano. Hoje eu mandei para os meus pacientes uma mensagem que dizia exatamente isso. Às vezes a gente tem que largar a vida que a gente planejou, que ainda não pegou, para abraçar a vida que está se apresentando, né? Às vezes a gente ficar esperando condições perfeitas, a gente ficar esperando o que tudo tem que fazer, o que tudo tem que estar certinho para a gente mudar, para a gente fazer algo. Isso não vai acontecer, não. Isso é só uma desculpa que a gente se dá para se sentir um pouco mais confortável. E Mari, então vamos agora falar um pouquinho, mensagem motivacional aí para o pessoal que está na zona de conforto. Como sair dessa zona de conforto, né? Como incentivar esse pessoal a mudar? Gente, eu sei que não é fácil, porque a zona de conforto é um lugar gostoso, né? Tudo que a gente já conhece, todo mundo que a gente já conhece, o trabalho, a escola, os amigos, o curso, enfim. E eu sei o quanto é frustrante a gente perceber que não é mais aquilo que nos faz bem. Porque um dia você apostou, um dia você colocou todas as suas fichas nisso, e hoje isso já não lhe traz mais aquela satisfação que trazia antes. Mas está tudo bem, não tem problema das coisas estarem assim, né? Calma, o mundo não vai acabar amanhã, você não vai ser uma pessoa fracassada, você tenha muito cuidado de se tornar uma pessoa assim se você continuar nesse lugar. Porque assim, esse lugar já não é capaz de me motivar, já não é capaz de me dar frio na barriga, de arrepiar, não é aí que você tem que estar. Não tenha medo. Às vezes a gente... Quantas vezes na vida a gente não tem que começar do zero? Às vezes a gente está pintando a unha, borra, tem que tirar tudo e pintar de novo. A vida é desse jeitinho. Dadas as suas dividas, proporções, a vida é assim. Então não tenha medo de passar a borracha, ou então de passar o corretivo e pular. O ideal, eu acho que o grande propósito da nossa vida é a gente encontrar a bendita da felicidade. Mas a bendita da felicidade, ela não está na casinha dela esperando que a gente bata a porta. Ela está no caminho. E o caminho só se faz caminhando. Então muita força, muita coragem. Procure uma rede de apoio, procure um amigo que já fez isso, procure um profissional. Enfim, não diga que não tem dinheiro para começar. Dinheiro não é tudo na nossa vida. Para tomar as decisões, a gente não precisa ir no banco. A gente só precisa se conhecer, a gente só precisa ter autoconhecimento e coragem para tomar. O resto depois a vida vai se encaminhando e mostrar para a gente. Maravilhosa, né? Sem palavras. Mari, voltando um pouquinho para a orientação profissional. Como é que ela é feita, né? Você falou sobre sessões. Então são várias sessões, não é só em uma, né? Porque às vezes a gente entra na internet e acha aquelas orientações, aqueles testes e acha que é só aquilo, né? Isso, não. É bem diferente. Como eu disse, é bom a gente frisar que testes de avaliação psicológica, perdão, testes de avaliação psicológica, somente o psicólogo pode aplicar. Então nenhum outro profissional pode aplicar isso. Testes de internet, testes que se encontram na revista. Isso não tem validade científica. Então se você quiser um compromisso, uma resposta, um relatório fidedigno ao que de fato você quer e que você espera, procure um profissional para isso. Aí se você disser, ah, é caro, é isso. Eu acho que é investimento. Você tem que começar a investir em você. A gente paga tão caro por tantas outras coisas. Por tantas outras coisas. Uma blusa é 100 reais, pelo amor de Deus. Então é pesquisar, é buscar um profissional sério, um profissional ético, porque ele vai ter as respostas que você precisa. Então depende muito da pessoa e de cada processo, Mara, a quantidade de sessões. Mas geralmente se vai entre 4 e 10 sessões, tá? Como eu disse, é um serviço, então geralmente esse é um valor que ele é por aquele serviço completo, enfim, já com todas as sessões inclusas. Enfim, isso vai muito de profissional para profissional, tá gente? Eu estou explicando aqui porque muita gente realmente tem dúvida e não sabe sequer como funciona. Então é bom a gente dar mais ou menos um geral, mas a quantidade de sessões vai muito de paciente para paciente. Mas é um processo bem mais curto, digamos, né? Para uma terapia que muitas vezes dura mais anos, enfim, alguns meses, ele é um processo mais curto, exatamente por entender que a pessoa quer essas respostas mais celeres possíveis, né? Exatamente. E ele é específico para a idade, para o gênero, enfim? É, então, os testes eles têm para a idade, eles têm por faixa etária, né? Então eles vão ser direcionados, se é um adolescente vão ser tais testes, se é um adulto vão ser tais testes. E as tabelas, os percentiles, enfim, o que nos traz os resultados também são por gênero e por faixa etária. Então é tudo muito fidedigno, de fato, aquele indivíduo ali, para que não seja algo super genérico e a gente vai ler depois o feedback e ele diz, não, esse não sou eu. Esse não sou eu, né? Isso não acontece porque os testes eles são muito bem produzidos, então geralmente a resposta, esse feedback, ele é bem fidedigno à pessoa. Fechando aqui o nosso bate-papo, dicas aí principais para o pessoal de casa quando a gente fala de orientação profissional. Então, eu acho que a primeira orientação que você tem que ter é sua mesmo, é da sua cabecinha, de entender que nós não vamos nos, não somos autossuficientes, né? Uma hora ou outra a cabeça vai dar um tiltzinho, a gente vai precisar parar para pensar. E hoje a gente tem muita dificuldade de parar para pensar nas nossas coisas, mas a gente tem que entender que quanto menos a gente para, reflete sobre tudo isso, mais a gente vai sofrer lá na frente. Então, não é melhor a gente parar agora, que a gente ainda não tomou a decisão? Não é melhor a gente se entender, procurar se conhecer agora, do que lá na frente a gente parar em 30, 40, 50, 60 e dizer poxa, o que foi que eu fiz da minha vida? Não queira ser essa pessoa que chega lá na frente, olha para trás e diz, eu poderia ter feito diferente. Faça enquanto dá tempo. Nada impede de você decidir agora, como eu disse antes, e lá na frente voltar a escolher outra coisa. A vida é assim, nós somos seres mutantes, nós estamos em construção. Não é porque a gente já é marmanjo que a gente não vai mudar, não, tá? Então, força na peruca, coragem, que vai dar certo. Muito bem, Mari, muito obrigada pela sua presença. Isso é maravilhosa, né? Quem quiser saber mais informações... Arroba, psicomarina, Gaia. Ah, tem uma novidade, né? Ah, isso é bom. Que agora eu coloquei essa semana, para vocês darem um oi lá no WhatsApp da clínica, que a gente está com a lista de transmissão diariamente, mensagens motivacionais e reflexivas. Eu já quero. Então, só mandar um oi para o número que tem lá no meu Instagram, que a gente vai incluir você, e aí você fica tendo essas doses diárias. Todos os dias você fica tendo aí, olha, doses motivacionais. E são conteúdos exclusivos, tá? Não são os conteúdos que eu posto no Instagram. São conteúdos exclusivos para essas pessoas que estão nessa lista. Ai, gente, muito amorzinho. Obrigada, Mari. Então, quem quiser saber mais, psicomarina, Gaia, lá no Instagram, tá? Que coisa boa ter você aqui, muito bom mesmo. Obrigada, bom dia. Você que está aqui, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair da Índia. Tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. No próximo bloco tem Gazeta Web e tem Culinária. Eu volto já, já.